Música Ô seu Livre, nós já tínhamos terminado a entrevista Aí eu perguntei pro senhor dos Mastrinhos, né? De Santo Antônio, São João e São Pedro Isso E esse ano o senhor falou que não fez Esse ano não fiz, trabalhei direto Os dias que passou pra cabeça Que é cedo, é corrido, né? Levanta cedo, tira o leite, a gente vai tentar dos porcos Fazer o almoço Aí esse ano não fiz, no ano passado eu fiz os três aqui A gente sai no mato cedinho Corta os pauzinhos e finca ele E fica... E tem que ser... Põe algum enfeitinho nele, fica bonitinho Então vai ter que ser no mesmo dia do Santo? No mesmo dia Se for no outro dia não serve? É, passou da meia noite já pode ficar Mas então, o senhor falou que tem que ser antes de clarear Que o senhor vai no mato pegar? É, tem que ser cedinho, antes do sorbatê, né? Antes do sorbatê? É, diz que é bom antes do sorbatê Com quem que o senhor aprendeu isso aí, seu Livre? Ah, isso é coisa do meu pai, que era dos antigos Se todas as casas chegaram antigamente, tinha os Mastrinhos, né? A gente copiou e veio dar a sequência E quem que pendura nos Mastrinhos, seu Livre? Ah, de primeira vez, eu ponhava limão, ponhava milho Pegava, fazia o atilho de milho Amarra uma palha na outra, espiga Pendurava, deixava pra dar pra galinha E feitava, ponhava florzinha pra ficar bonito Mas eu ouvi falar que tinha gente que estourava rojão também Estourava? Estourava rojão? Quando fincava, estourava foguete Estourava foguete Fazia uma reza? E gritava, viva o Santo Antônio Viva o São Pedro Viva o São João Fazia alguma reza, o senhor lembra ou não? O meu pai rezava, eles fingavam assim Rezavam para o Pai Nosso com a Ave Maria E ia pro santo O senhor lembra a madeira que eles usavam Ou era qualquer uma? Eles gatavam as arvinhas bonitinhas Tinha a conserva, que dá uma arvinha retinha Cheia de bastante folha Candeirinha, que tem uma folhinha miuda Eles gostavam da folhinha miuda Fica mais bonitinha Fica mais bonito Essa folha grande fica mais cheia Aqueles pau que dá folhinha miudinho Fica bonitinho o mastro Então, eu lembrei de falar isso pro senhor Porque o senhor falou que tem um canguantã aí Que não usa pra nada, né? E eu já ouvi muita gente falar que usava canguantã Pra fazer esses mastrinhos Só canguantã é folha grande Mas fica mais cheia Usava folha pequena É Mas é isso o senhor falou É bom pra lenha, né? Canguantã é bom pra lenha É que o mastro, quando ele fica velho e seca Aí tira ele Pica bem picadinho E guarda no cantinho Quando tá vindo uma trevoada Chuva de vento, essas coisas Vai lá e pega e põe ele no fogo Diz que a própria fumaça que sai do fogo É bom pra combater com a trevoada Que legal Seu Livros, eu já escutei falar também Que tem que guardar essas madeiras Não só pra isso que o senhor falou Mas também quando acabar a luz do mundo Diz que é o único pau que vai acender É só o vento Você escutou já falar isso aí? Já Olha só Já, mas vai aguardar muito tempo Pra adoecer, né? Tá mesmo lá, só Deus virar Legal O senhor falou que pendurava as frutas O milho, as coisas, né? Aham E pendurava alguns lacinhos de enfeite Alguma coisa também? Feitava As mulheres As mulheres feitavam Mas achava bonitinho Fechava bonito Olha a fitinha Fechava bonitinho E o Caio já viu o senhor fazer isso aí, não? Já Já viu? Já Então ele já tá inoculado já É O ano que vem ele vai ficar em Caldila também Ele falou? Vai Que legal Ele ficou brabinho de non ficar nesse ano Ô avô Cadê o Maço desse ano? Pasou o batido Ô ô ô ol Eu já vi que o Caio vai ser seu herdeiro, viu? Eu vejo ele assim Fico até emocionado Porque parece que Ele já nasceu pronto pra isso, viu? Ele nasceu, nasceu Com certeza Eu acho que não puder roçar mais Ele que vai roçar tudo Aí� faz uns três anos que vou roçar Ele tá junto roçando Ele tá junto? Tá Vemos o ganchinho e tá roçando junto Aquele espaço aqui lá em cima é grandinho Aí Tem bastante espaço para roçar lá em cima Esse ano nós fomos ter um arturão lá, montou de serviço, teve o resto pra roçar lá em cima, lá em cima pra roçar lá. Corri atrás de camarada, até agora não achei um pra roçar lá ainda. Tá difícil achar. Tá difícil. Os caras hoje em dia não querem pegar no gancho mais, no pesado. Querem ter mais obra na fresca, tudo mais fácil, né? Chove tá dentro de casa, o sol tá quente tá dentro de casa. Mas pra enfrentar o pasto, tem marimbondo e abelha, não tá saindo pra corquer mais não. Não tá tendo mais gente pra esse tipo. Nós vamos franquecendo, né, daqui a uns tempos, coitado que nem fazia pra tocar aí. Então, seu Olívio, o pessoal reclama muito disso, né? Que não tem mais pessoas que sabem fazer esse tipo de serviço. O serviço duro hoje em dia não existe mais ninguém. Hoje a turma só quer moleza. Se puder ganhar sem trabalhar, pra eles é melhor. É que 90% é assim. Ganhar sem trabalhar. Dos novos aí, dos 20 anos, 25 anos aí que enfrentam, que eu conheço, que eu não tenho quatro. O resto, que é trabalhar em chacra, que trabalha ali, se choveu dentro de casa, trabalha a hora com o sol de refresca. Porque cuidar de uma chaca aí não é serviço. Pra um homem não é serviço. Pra um homem não é serviço. Pra um homem, pra um serviço tem que ser, pelo menos, pra ele trabalhar direto naquilo ali, tem que ser 10, 15 arqueiros de terra pra ele trabalhar. Aí ele pega embaixo, vai em cima, vai fazer uma cerca no intervalo, passa uns três meses e começa de novo. Aí é serviço pra um homem. Mas cuidar da chacrinha aí de dois mil metros aí, pra um homem trabalhar, se ele pegar com vontade cedo, no dia ele faz tudo que tem que fazer. Se for pra roçar, roça tudo. Se for pra capinar, capina tudo. Não tem jeito. Não é serviço. Então o povo de hoje em dia só quer moleza. Mas eu não sei, eu tô vendo que tem uns jovens que eles já vêm com esse espírito de ficar na roça e trabalhar com as coisas de antigamente. Eu tô vendo, né? Eu convivo muito com vocês aqui, eu vejo. Então, na verdade, tem gente que tá preocupada com isso. Eu falo assim, não. Eu acho que tá tendo uma baixa agora, nesse momento. Eu espero que muitos vão fazer, seguir esse caminho do Caio. Vai ter que se seguir sim, porque alguém nasce com uma natureza diferente. Porque, infelizmente, fazenda aqui que o pai deixou pros filhos, os filhos vendeu tudo, comprou carro novo, comprou casa pra cidade, dinheirão. Não quis pôr um gado pra tirar o leite, não quis tocar o terreno. Tem vários terrenos aqui na Brancinha abandonado. E as fiarradas, tudo. Só que já trata tudo bem de vida, eles não querem o edifício mais, né? Eles não querem... Então, e o senhor pensa nisso, assim? Esse qual é o jeito mais fácil de ganhar dinheiro, que dá mais dinheiro. Hoje em dia, o cara com terreno aí, ele fez três casinhas de aluguel aí, dá o dinheiro pra ele viver o resto da vida sossegado, comendo, bebendo, mantendo a vidinha dele. Mas o duro que é enfrentar, chora, chuva, roçar pasta, levantar de madrugada, tirar leite. Esse vai ter... Tá difícil. Tá difícil. O senhor não pensa, assim, quando vai dar... Por exemplo, na hora que o senhor não estiver mais aqui, o senhor quer deixar alguma coisa pros seus filhos? Porque muitas pessoas falam assim, é melhor não deixar nada, pra não ter briga e pra não deixar os outros folgados. O que o senhor pensa disso? Olha, eu vou falar pro senhor... Não sei se o senhor tem muito pra deixar também, né? Eu falava pro senhor, meus irmãos, tudo deles vendem uma peça de terra, e tirou um biquinho aqui, um biquinho ali, e o que ficou pra mim, tá inteirinho, não vendi um parmo. Ah, o senhor não picou. Não vendi. O que eu consegui na minha vida, foi com o trabalho meu, que eu tenho, foi com o trabalho meu, subvivi, não precisei vender, e não é agora que eu vou querer vender pra deixar ele sem nada. O que meu pai deixou pra mim, eu vou deixar pros meus filhos, pros meus netos, aí, eu tenho certeza que eu vou vender e torrar o dinheiro, mas eles vão fazer a parte deles, que a minha, eu tô fazendo a minha. Então, quer dizer que o senhor não tá preocupado com o que eles não... Terra não ficou pra vender. Terra Deus deixou pra todo mundo sobreviver em cima. Não tem ideia se um quer ter muito, outro não tem nada. Então, a gente, que é de graça, vai vender pro cara que não precisa ficar largado, e deixa que o senhor, igual o Caio, se ele quiser interessar, ele vai cuidar disso aí, vai ter a plantinha dele, vai ter a mula dele, já tem a nuvinha dele ali no pasto. Ah, já tem também? É, na Via Gérsley dele. Treze anos, né, senhor? É. Que belezinha. Eu tenho interesse pra essas coisas, então, deixa, se um não quer, outro quer, né? Se um não quer cuidar, outro cuida. Legal. Quer dizer que depois que o senhor não estiver aqui, eles que cuidam do negócio, o senhor não tá preocupado? Porque a minha filha, uma é advogada, outra é assistente social, lá em São Roque. Eu não quero vir aqui não, andar pros artão aí, fazer casa em cima, eles vão querer vender, pegar dinheiro e construir lá, né? Talvez não, seu Lívio, porque as coisas na cidade agora tá ficando muito ruim. Tá. Talvez eles vão pensar, nossa, ainda bem que o pai deixou uma terra, nós vamos construir lá e morar lá. Mas só que é pouco a questão assim, porque ela vai ter que vir futuramente que ela não é velhinha, né? Porque o trabalho aqui, o que ela faz lá, não tem aqui, né? É, mas muda o trabalho, ué. Faz outro aqui. É. A pessoa, eu pra mim, eu penso assim, a pessoa que tá com saúde, ela pode mudar de trabalho de qualquer hora. Se eu penso que eu fiz isso a vida inteira, eu já tirei leite, eu já mexi com abelha, eu já fiz muita coisa, já dei aula, já cozinhei, já... O nome do senhor é Chico, abelha mesmo, ou é porque mexe com abelha? É apelido, eu mexi com abelha. É apelido? É apelido, meu nome é Francisco. Mas eu gosto mais de Chico, abelha. Sabe por quê? Porque as abelhas são muito trabalhadeiras. Ei, mas abelha. O senhor não é muito amigo de abelha. Não sou amigo de abelha, não, cara. As suas vacas, que o diga, né? No morro ali em cima, tem um morro ali, no pasto, meu, cheio de cupim. Fui roçar pasto lá, empreitei pra um cara roçar de máquina, faz uns três anos. Já sei o que aconteceu. O cara, eu paguei, eu paguei o dia, eu paguei a 150 por dia. Eu peguei, eu vou dou quatro, cinco dias pra roçar de máquina. Roçou? Foi, eu passei uns dois dias, ele desceu, se provou, achei que aqui não tem nada cortado, catou o matinho, terminei. E aqui, eu dei o almoço pra ele, peguei o dinheiro, paguei. É, ficou um pedacinho em cima, tá cheio de abelha. Eu fui roçar lá, não deu pra roçar, ficou uns pedacinhos. Eu vou lá outro dia, cara, quase meio arqueiro de páscoa, um morrãozinho, quase doei tamanho desse morro aqui. As abelhas protegeram meio ou o que? Aí, eu, ele, fui lá, tentei falar com ele, não consegui, falei, larga a mão. Eu fui roçar, foi um dia e meio pra mim roçar tudo. Mas saí de uma abelha, entrava na outra. Nossa! O dia que eu roçava, a gente tinha uma abelha com a minha, zoom, na hora aí, que eu sentia que tinha abelha, eu olhava, tava na abelha. Eu fui roçando devagarzinho, roda, roçando, deixei um pé de mata na boca da saída da abelha. O resto, eu rocei tudo. Abelha da Europa? É, tinha ainda miudinho, tinha ainda grande. É. Aí, eu rocei tudo, falei, mas que caramba, a abelha atropelou o homem, deixou qual é o marqueiro de passagem roçar, aí, agora, eu fui roçar pro cara lá, ele tava beirinho lá, eu chamei o cara ali, daí ele levou cinco embora. Ah, ele levou. Tirou, levou. Ah, tem um homem que cria aí, né? É, o Rogério, ele tira tudo, leva, levou, limpou, agora decidiu, fui lá, já tinha outro de novo. Eu acho que tem uns lugares que elas gostam. Desce o enxame, ela entra no copinho ali, vai aumentando cada vez, embarazendo mais. Mas é bom tirar, porque ela morde a ube da vaca. É isso que eu ia perguntar, quando morde. A gente vai roçar com o suor queijo, ela fica meio braba, tem que roçar com ela fresca, a fresca não ataca muito. Mas quando elas pica a ube da vaca, o que o senhor faz? Ah, a vaca incha o peito, um dia, dois dias, a vaca acha ruim pra tirar. Mas você não coloca nada? Não coloco nada. Deixa, deixa desinchar. Coloco nada, em mim mesmo ela morde quatro, cinco lugares, não tô nem aí. Nem aí? Se morder uma, incha bastante, se morder umas dez, já nem incha. É? Se ela morder pro braço, pescoço, ela já nem incha. É, que muita gente coloca... Agora uma só incha, quando uma só morde incha. Coloca algumas plantas. Eu ouvi dizer que cebola, cebolinha é bom. Aquele marimbondão vermelho. Ah não, aquilo lá é? Aquela morde doído. Aquele é doído. Aquela mordinha, meu pai pegava o aço do gancho. Isso. E ia passando, 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 apertava ali, passando. Tirava o veneno. É, eu já ouvi falar isso aí, calâmina, né? É, fumo, pegava um pouco de fumo, banhava em cima. Legal. É, que a gente sofreu muito com marimbondo, taturano, que a taturana peluda, taturana viada que fala. Tem aquele espelão assim. Isso. Aqui lá, tinha muita gente que trabalhava com o Noé e roçando pasto. Que aqui era dez alqueiros de pasto, dezesseis alqueiros de pasto na roçada, que é meu pai. E a roçada era ruim, era guaximeiro, sonombaieiro, ninho de porca, carquejo. Era preguejado de tudo, sabe? Aí tinha camarada que passava taturando nele, e o bicho ia embora pra casa. Ficava ruim e ia embora. Noé passava, dava íngua na perna, dava íngua no braço, mas trabalhava inteiro. O senhor já ouviu falar que tem que pegar, ou esmagar ela e pegar aquele parte que tem dentro? E passar. Já ouviu falar? Já vi. Já fez isso? Eu não fiz isso não. Eu fiz isso uma vez. Não aconteceu nada, não sei se foi porque não ia acontecer mesmo ou porque eu fiz, né? Porque eu tava sozinho num ato aí, eu tive que fazer. É, a taturana fala isso, mas eu nunca fiz não. Tá bom. A gente, quando vi que a taturana, sabia que a taturana, sabia que ia doer, eu tava preparado pra tudo. É, ruim quando a gente não percebe queima, né? É, não sabe o que aconteceu, não sabe, aí a gente fica com medo, você cobra ou alguma coisa. É, não sabe o que é, né? A gente viu, já acabou o problema. Marimboa não morde dentro da bota. O senhor pensa que é uma aranha, aranha ou veneno, é pior, né? Aí a gente fica preocupado, se a gente não vê, mas viu que é marimboa, a gente já sabe que é marimboa, não vai matar. Não vai matar só mais coisa. Pode doer o que for, né? Deixa eu filmar essa telha aqui, que a gente falou dela aquela hora, né? Minha primeira casa que eu fiz também foi dessa telha aí, só que ela dava limpeza direto e quando chovia, ela dava... Essa telha aqui tá com mais de 40 anos. 40 anos. O Zé Mariano foi fazer um cocheiro ali pra leite B e ele ia comprar umas 8 mil teias. Aí eu queria comprar, vinha uma carreira fechada. Ah, era nova? Você comprou nova? É, era do Benê, lá de São José, é. Aí era do Benê. Aí eu queria vender teia pra trazer uma carreira completa. Aí eu devia estar com uns 22 anos. Aí eu queria vender, vender, eu tinha o dinheiro, eu comprei o dinheiro dele. Comprei 1.500 dele. Comprei, né, bati o tijolo embaixo, aí eu montei lá, deixei lá. Deixou pra hora que fosse usar. Aí eu cobri a pia de tijolo, que a gente põe o tijolo tripiadinho pra secar. Aí botava a teia ali em cima. Pra despoir e pra cair. E aí se chovesse, que a tijolo, caía tudo. Então você botava a telha. Deixou de queimada, retia tudo. Aí eu cobria com a telha. Mas vocês não tinham plástico, né? Aí enfiei o primeiro casinho aqui, tudo cobrir. Aí tirei a casinha aqui, deu uma limpadinha nele e põe nessa casa aí. Aí só que faltou um pouquinho dali pra lá. Daí eu trabalho pra achar a telha do meu tamanho, mas achei. Dali pra lá é de outro. Você lembra a marca dessa aqui, não? Laranjal Paulista. Laranjal. Essa até é boa. É. Essa até aí, se der um goteiro, o senhor pode subir lá e ver que a sujeirinha que tá no friso. Então, a sujeira. Mas ela tem um friso em fundo. Por isso que eu falei pro senhor que é ruim, porque ela fica com sujeira no friso mesmo, é. Eu sou livre, antigamente não tinha plástico pra cobrir, vocês cobriam com o que aí, se não tivesse telha? Fazia esteira de sapé. Ah! Não ia crancar, bastando sapé. Ponhava duas taquadas partidas embaixo, ponhava o sapé dobradinho em cima assim. Depois marrava o meio, marrava com o imbirro, marrava as taquadas uma na outra, as taquadas partidas. Prensava, fazia a castelona aqui lá assim. Aí não vaza água, né? Fazia a pita de rolo e ponhava a esteira em cima. Não vaza água. Não vaza. Sapé não vaza. Antigamente a gente não cobria a casa só com sapé. É. E é gostoso a casa de sapé, hein? É, não chegava o fogo dela. Não, eu tive uma casa de sapé há cinco anos. Não soube, que é de um perigo. E amigo meu lá, usava a casa, nunca teve problema. Mas tem que tomar cuidado, né? Tem. É. É isso aí, seu Livre. Nós não paramos de falar. Obrigado da segunda parte da entrevista. Nada. Não, eu tive uma casa de sapé. Não, eu tive uma casa de sapé.